Eu gosto desse porque ele já vem com bicarbonato, então o que que eu faço? Eu pego um pacote desse, ó, ele é 1,6 kg, rende até 22 lavagens. Ele sai R$ 14,90, se você levar um, se você levar a partir de três, R$ 13,90. Então o que eu faço? Eu venho aqui, pego esse daqui, né, barato com barato, gente. Aí eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó, que esse daqui está saindo R$ 3,79, certo? Aí que vem os paranauê da vida, ó. Levo esse, que é baratinho também, e esse que também é bem baratinho. Depois chega em casa, você joga tudo num baldão e faz aquela mistura, entendeu? Pra você lavar aí suas roupas, lavar quintal, lavar banheiro, lavar tudo e dar uma economizadinha, né, gente? Porque essas coisas aqui estão caras demais e vai pro ralo também.